E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Luguin e é o seguinte, hoje a gente vai comprar skins e montar um inventário aqui ao vivo, nós dois juntos E esse inventário vai custar exatamente 25 dólares, aproximadamente 100 reais E galera, essa daqui eu acho que vai ser uma nova série no canal, porque eu postei alguns dias atrás aí um vídeo Onde eu falei pra vocês que eu já vendi quase um milhão de reais em skins e muita gente me pediu mais vídeos sobre skins, sobre inventários E também sobre ver as skins como um investimento Então nesse vídeo aqui eu vou montar um inventário de 25 dólares, pensando em skins que podem valorizar no futuro E também óbvio, skins que são muito bonitas E galera, pra esse vídeo aqui se tornar o primeiro episódio de uma série e eu continuar postando vídeos aqui dessa série Eu vou pedir duas coisas pra vocês A primeira é, deixa um like aí pra gente pegar 5 mil likes E se você vê que o vídeo não tá com 5 mil likes ainda, a segunda coisa é, compartilha esse vídeo com algum amigo seu Muito simples, só isso Além disso tudo, eu vou escolher também comentários que vocês mandarem aí embaixo pros próximos vídeos, tá bom? Então você pode me dar uma sugestão, por exemplo Luguin, no próximo vídeo dessa série, monta o inventário com apenas 500 reais E monta ele na cor azul, por exemplo Com tema azul Ou então com tema verde Aí vai da imaginação de vocês Eu gosto bastante de inventar e usar uma cor de um lado e outra cor do outro Por exemplo, vermelho no CT e azul ou verde no TR Então deixem aí opções pra eu poder escolher E eu vou sempre pegar o comentário que eu mais gostar e colocar nos próximos vídeos, beleza? Lembrando que essa série, além de tudo, vai ser muito bom pra vocês Porque eu não vou simplesmente comprar 25 dólares em skins e ficar com elas pra mim Não, eu vou comprar 25 dólares em skins e vou sortear esse inventário inteiro que eu mostrar aqui no vídeo pra vocês, tá bom? Então a gente vai comprar, montar o inventário A gente vai sortear pra vocês E daqui 7 dias, que é quando a Valve vai liberar os itens Eu vou realizar o sorteio e vou entregar aí as 11 skins que a gente vai comprar hoje para um vencedor só Antes da gente passar pro meu inventário e pro site onde a gente vai comprar as skins Eu só queria dizer mais uma coisinha, pessoal Eu tô bolando pra vocês um vídeo onde eu vou falar todas as skins que eu pretendo comprar no CSGO E também mostrando todas as minhas skins atuais aí do meu inventário, beleza? Pra gente conseguir isso, eu vou pedir uma ajudinha de vocês bem rápida Pega todo mundo aí o celular e abre o Instagram agora Porque eu postei um vídeo lá no Instagram bem rapidinho no meu Stories E eu quero simplesmente conversar com vocês a respeito das skins que estão surgindo aí agora no CSGO Porque a gente tem duas novas AWPs, né? A AWP Príncipe e a AWP Gungnir Inclusive eu falei delas aí num vídeo meu recente E eu preciso decidir qual dessas duas AWPs eu vou comprar Então tá rolando no meu Instagram agora, no Stories Uns videozinhos e uma votação pra você me dizer se a AWP mais bonita é a Gungnir ou então a Príncipe, beleza? Corre lá! Bom, vamos lá, pessoal! Tô aqui no meu inventário do CSGO E o que eu fiz foi o seguinte Aqui em equipamento eu removi todos os itens que estavam equipados, tá? Por exemplo, tinha equipado aqui a HAL, eu removi Tinha equipado a Dragon Ball, eu removi E a gente vai escolher quais skins nós vamos comprar, beleza? Bom, logo de cara acho que é muito importante a gente comprar uma USP e uma Glock Porque a gente sempre tá com essas armas, né? Sempre equipadas praticamente E também uma Desert Eagle e uma P250 Então serão quatro pistolas As outras armas que nós vamos comprar aqui tá skins de AK-47, Galil, AWP, SG e também a AUG, M4A4 e Famas Quase todos os rifles porque são armas que a gente usa bastante no jogo e eu quero ter uma quantidade bem interessante de armas aqui, beleza? Nós não vamos ter grana pra comprar nenhuma luva e nenhuma faca porque o orçamento é baixo, são apenas 25 dólares Mas fiquem tranquilos que eu tenho uma surpresa pra vocês mais pro final do vídeo Tô aqui no Beat Skins, que é onde eu faço minhas compras e vendas de armas E vocês vão ver agora na minha tela que a gente tem aqui 57 dólares Mas eu não vou gastar isso, eu vou gastar 25 dólares E eu sempre tenho skins aqui à venda, né? Eles estão aqui sempre com desconto bom, tá ligado? Daqui a pouco eu vou vender 37 dólares, 22 dólares, 17 dólares Daqui a pouco eu vou ter, sei lá, 50 dólares sobrando aqui nessa conta novamente E a gente faz um outro vídeo temático aí comprando skins de CSGO pra vocês Bom, então vamos lá, pessoal A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte Nós não vamos comprar as armas aqui só por aparência ou preço A gente vai comprar também baseado no gráfico do preço da skin, tá? Na desvalorização e na valorização Isso porque naquele vídeo lá que eu falei sobre as 900 e poucas skins que eu já vendi Na verdade já passou de mil skins, se for contar tudo Que eu vendi algumas skins em horários estratégicos E comprei também em momentos corretos Então a gente vai falar disso também aqui hoje nesse vídeo Claro que não tão aprofundado quanto naquele lá Bom, vamos começar então pela nossa famosa Glock, tá? Eu vou buscar aqui uma Glock e eu vou olhar aqui até 5 dólares Vamos dizer assim E armas que a gente pode já pegar na hora e tirar pro nosso inventário A gente tem que gastar uma média de 2 dólares aí em cada skin É claro que a gente pode gastar um pouco mais nas skins que a gente usa mais E um pouco menos nas skins que a gente usa menos Porque, por exemplo, se a gente for parar pra pensar A gente compra muito mais uma K47 que custa 2,700 Do que uma WP que custa quase 5K Bom, tem uma Glock que na hora eu já gosto muito Que ela é barata, tá? Que é a Candy Apple Essa Glock vermelha E tem outra Glock que eu vou mostrar pra vocês Que eu acho que nessa faixa de preço aqui Vai encaixar legal Aqui, ó Achei uma das minhas Glocks favoritas Que quando eu tinha um inventário mais humilde Eu usei por muito, muito, muito tempo, tá? A Glock Water Elemental Ela é vermelha e azul Ela é muito linda Vou dar um inspecting game aqui pra vocês verem Ó, galera É uma Glock que a gente consegue aí Por pouco dinheiro E ela é linda, tá? Ela é linda Então começamos a nossa coleção com essa Glock aqui Bom, vamos fazer a nossa primeira compra então E eu vou mostrar pra vocês o que eu olho Quando eu vou comprar uma skin, tá? A gente tem a Battle Scarred Que é a pior E a gente tem a Field Tested Que é a segunda pior A Field Tested, ela é bonita Ela não é feia E a gente tem que olhar aqui embaixo O float da skin 0.28 Ela tá por 3,43 dólares A gente tem outra 0.28 aqui por 3,46 Então assim, os preços estão bem parecidos Vamos olhar aqui agora O gráfico do preço dessa skin Recentemente ela tava sendo vendida A 3,80 dólares E agora ela deu uma quedinha aí Tá perto de 3 dólares 3,20 Então assim, eu acho que Tá numa hora boa de comprar Não tem nenhum problema com essa skin não E ela não vai desvalorizar do nada É uma skin que como já teve essa queda grande aqui ó Na Steam Foi de 5 dólares pra 3,95 Já tá na hora de comprar Se tivesse comprado antes daqui Aí seria ruim Pra comprar, galera É muito fácil A gente clica aqui em adicionar ao carrinho E a gente faz aí o checkout simplesmente Pimba Eu acho legal essa skin Porque eu realmente já usei ela Muito, muito, muito tempo Na minha vida E eu acho ela linda, cara Eu quero que o cara que vai vencer ela Fique feliz realmente Porque ela é uma skin bonita E não é tão cara Tá? Uma skin que realmente não é tão cara Só que parece ser muito cara Bom, vamos lá Já tamo aqui Com a Glock Water Elemental Disponível pra gente Da Offdraw E eu vou aceitar aqui a troca E já vou mostrar ela Dentro do CS pra vocês Pessoal, já recebi aqui A Glock Water Elemental Se a gente quiser A gente pode comprar Várias skins de uma vez A gente não precisa ficar tirando Uma por uma E eu só quis fazer realmente Essa primeira troca aqui Pra vocês entenderem Como é todo o processo Agora a gente pode agilizar E comprar todas as armas de uma vez Colocando elas no carrinho E depois fazer um Offdraw só Bom, já apareceu aqui pra gente Glock 18 Elemental de Água Mano, essa skin é muito bonita Mesmo fio de teste de galera Sério Muito, muito top E eu gosto sempre, sempre, sempre De usar como base A Glock A USP A AK-47 E a M4 Como base de cor realmente Pra gente montar aí O nosso inventário completo Então já ficou meio que decidido Que o TR vai ser Vermelho e azul Agora vamos pro CT Bom, lembrando que A gente tem a opção também De colocar a P2000 Porém, eu sou um cara Que não usa nunca Em situação alguma P2000 Ou M4A1S Então vai ser USP e M4A4 mesmo Tá bom? Ó, já de cara Encontrei uma USP Que eu gosto demais Que é a USP Cortex Tá? Essa rosa Ela é bem nova Foi adicionada recentemente Aí no jogo Ela é linda, cara Parece uma skin Muito mais cara Do que realmente é Tá ligado? Bom, pessoal Realmente Tô procurando aqui Uma USP Nessa faixa de preço As duas possíveis aí Seriam Essa daqui, ó A azulzinha Blueprint Se a gente quisesse montar Um inventário Mais pro azul Ou então também A Cyrex Só que Vamos ser sinceros Aquela rosinha ali Tá muito mais bonita, cara Bom, vamos de USP Cortex Mesmo, pessoal Vamos procurar aqui Uma que já esteja disponível Pra gente dar Offdraw E que o preço Esteja interessante Bom, olha só, pessoal A gente tem dela Battlescared e também Field Tested Eu acho que vai ser Bem parecido com a Glock A Battlescared Ela é um pouco fodidinha Enquanto a Field Tested Já tá ok Temos a Well Worn aqui também Que é praticamente A mesma coisa Que a Field Tested Então basicamente O segredo aqui Tá em achar uma arma Que esteja com desconto bom Barata E um float baixo Tem uma aqui Que destacou pra mim Rapidamente Porque ela é 0.24 Enquanto todas as outras Estão aí Entre 0.3 E 0.5 Ó, ela realmente Tá um pouco mais bonita Que as outras Então É com essa aqui Que a gente vai mesmo Playside dela Tá top Essa daqui Tá custando 3 dólares 98 centos E eu já vou fazer O checkout dela Porque eu tô com medo De alguém comprar Mas depois eu retiro Todas de uma vez Bom, pessoal Agora que a gente comprou As duas pistolas A gente já gastou Aproximadamente 7 dólares e meio Pessoal A P250 Que eu vou escolher Pra montar esse inventário É uma que eu gosto bastante Que é essa Wingshot Ela tá abaixo De 1 dólar Por isso que ela é bem interessante Aí pra gente E a gente vai pegar ela Battle Scourge mesmo E eu vou procurar aqui Um float Aqui ó 0.47 Pronto Olha só Que P250 Maravilhosa Cara Não tem outra Não tem outra É essa daqui Quer crombizar com P250 É essa daqui Bom, gastamos mais 1 dólar Aqui então Vou fazer o checkout dela E vamos lá O orçamento tá tudo certo Eu não quero gastar muito Na Desert Eagle Mas vamos ser sinceros A Desert Eagle é uma arma bonita Você quer dar umas que é outra Você quer ter um skin legal Aí pra sua Desert Eagle Então Vamos procurar uma aqui De até 3 dólares Vamos ver o que a gente pode encontrar Bom, acho que a gente não vai precisar gastar tanto A gente tem a Desert Eagle Light Rail Que é bem bonita Tá Acho que é uma das principais aqui Que vai combinar com o nosso inventário Porque eu tô tentando montar um inventário Com skins diferentes Que chamam a atenção Futuristas E coloridas também Então acho que a gente vai com aquela ali mesmo Porque o preço dela é bom E ela se destaca Digamos assim Apesar de que a gente também Podia pegar uma dessa daqui Douradona Bom, como eu tô em dúvida A respeito da Desert Eagle E a gente já completou Todas as outras pistolas Vamos deixar ela pra depois Vamos focar agora nos riffs E como eu falei A gente tem que primeiramente VAK e M4 que a gente quer Pra daí Pensar nas outras armas E combinar com o padrão de cor Que no caso tá sendo rosa Pro CT E vermelho e azul Para o TR Bom pessoal Acho que eu já tenho uma ideia boa Pra M4A4 Porque a gente pode tentar fazer Um inventário Fake HAL Digamos assim Tá ligado? Inventário que Vai parecer uma skin muito cara Vai parecer uma HAL Mas não é tão cara Que é essa M4 aqui ó M4A4 Griffin Eu achei que ela fosse valorizar muito Quando ela lançou Mas ela nunca valorizou Então é uma skin bonita E barata Que a gente pode colocar aqui No nosso inventário E ela tá no padrão de cor aí Cor de pele Rosa, branco Que é ali a USP Cortex Então eu acho que vai combinar Vamos ver aqui Qual que tá valendo mais a pena A gente comprar E vamos também dar uma Olhada ali no inventário Bom, a gente tem ela Field Tested bem barata Aqui Com float de 0.1 Eu vou dar uma olhada Nela em game Ó, pessoal Falar pra vocês que Tá muito bonita Óbvio que eu arrancaria Os adesivos Mas tá muito bonita, cara Acho que vai combinar bem Ó, sem adesivos Fica ainda mais bonita Eu vou comprar aquela Com adesivos que tá mais barata E vou arrancar os adesivos Vamos lá Gastamos aí 3 dólares Na M4 Vamos tentar gastar Em torno de 3 dólares Também na AK-47 Bom, na AK-47 Eu tô pensando Na verdade Em gastar um pouco mais A gente vai dar uma pesquisada agora E a gente vai deixar pro final aí A AK-47 E a AWP Tá, vou colocar aqui Até 10 dólares Só pra gente ver O que é que tem De AK-47 aqui Porque a AK é uma das armas Que a gente mais usa, né Ela custa pouco 2.700 E baratinha, baratinha Não tem muitas skins boas Então a gente tem que Gastar um pouquinho mais Na AK-47 Se a gente quiser Uma skin aí Realmente bonita Tá ligado? Acho que eu vou colocar Até um pouquinho mais Vou colocar até 11 dólares Vamos ver o que a gente acha Achei o que eu queria Meu parceiro Essa Frontside Mist Já é bem bonita Tá custando aí 11 dólares É uma possível arma aí Pra gente comprar Tem outra aqui por 10,99 Ó, 10,84 Pessoal, acho que Essa daqui é uma arma Que vai combinar Com a nossa Glock Water Elemental Porque ela é azul E a Glock também tem Bastante azul Tá ligado? Então, a princípio A gente vai de Frontside Mist Mas eu não vou comprar ela agora Vamos decidir agora Qual a AWP Que a gente vai comprar Beleza? E eu vou olhar aqui A AWP Em torno aí De 5 dólares Por aí Ó, a gente tem uma Muito bonita, mano A AWP Mortis Acho que eu já gostei Bastante dela Tem a Ateris também Se eu não comprar a Ateris Vocês vão me xingar Então acho que eu vou de Ateris Ó, essa Mortis aqui Tá sensacional, mano Fala sério Como a gente tá tentando Imitar a Raul Na M4 A gente podia tentar Imitar a Dragon Lord Também aqui Na AWP Se bem que Se bem que Se bem que quando a gente Dá a Inspection Na AWP Ateris Mano É essa daqui mesmo, velho Não tem como comprar outra não, mano Essa daqui tá muito bonita, velho Bom, pessoal Vamos fazer o seguinte Vamos decidir agora Famas e Galil E aí a gente parte Pra comprar tudo E equipar Bom, pessoal Vamos lá Decidi todas as skins Que eu vou colocar aqui No nosso inventário Já queria pedir também Aí se você viu o vídeo até aqui Não deixou o seu like Deixa o seu like Porque lembrando Esse inventário vai ser sorteado Pra vocês, galera E vamos lá então Vou mostrar pra vocês Uma por uma aqui As últimas Que faltava a gente Selecionar Primeiramente A AWP, pessoal Ficou a Ateris mesmo Porque ela é muito bonita E nosso inventário Tem já a M4A4 Grifo Que lembra um pouco a Raul Então vamos de Ateris Que lembra um pouco A Dragon Lord De Desert Eagle Acabei escolhendo essa daqui Desert Eagle Dos corintianos aí Por quê? Porque ela é dourada E eu acho que isso daqui Traz um charme pra ela E vai combinar aí Junto com os nossos outros itens Na Famas Eu escolhi pegar Essa Famas Valência Ela tem aqui alguns detalhes Laranjas e tal Então eu acho bem bonitinha Pode ser essa daqui mesmo Não é uma arma que a gente usa muito Outra arma que a gente não usa Tanto assim É a Galil E essa daqui Eu consegui encontrar ela Uma muito, muito, muito boa Minimal wear Estado perfeito Tá linda, cara Tá maravilhosa A SG Eu peguei uma Factory New Porque é uma arma Que a gente usa bastante Do lado TR Ela é barata Se for parar pra pensar Então é uma arma Que provavelmente Quem vai ganhar esse inventário Vai usar bastante Do lado CT Nós temos aqui a AUG E eu coloquei a AUG Aristocrata Como a Galil ali Tava muito bonita A SG também Tava muito bonita Eu decidi colocar a AUG Aqui do lado CT Pra compensar A Famas não tão bonita Digamos assim Essa AUG Tá muito, muito top Né, velho? Fala sério E pra finalizar AK-47 Orbita MK01 Com essa AK-47 A gente quase estourou o orçamento Continuamos em 25 dólares Não chegou nos 26 dólares Então esse último dólar aí Que quase passou Eu vou bancar Mas não passou de 26 dólares, tá? Ficamos aí dentro do orçamento De 25 dólares Eu queria uma AK-47 bonita E eu pensei Poxa, temos a Glock Water Elemental vermelha Uma AK-47 vermelha Vai combinar bastante Então vamos tirar todos os adesivos Aqui dela E é essa daqui A AK-47 Que a gente escolheu Pra finalizar aí o setup Bom, nosso carrinho final Aqui desses últimos itens Deu 14 dólares Os outros itens Que a gente comprou ali Deu um pouquinho mais De 10 dólares 11 dólares Na moral Foi muito divertido Escolher itens aqui E comprar itens com vocês Então vamos ver Se a gente continua aí Com essa série maravilhosa E vamos aceitar aí Todas as propostas de troca Mostrar pra vocês Todos os itens E vamos pra surpresas Já já Vamos lá, pessoal Já citei todos os itens Já chegaram aqui No meu inventário Vou mostrar pra vocês Um por um aqui As skins que a gente escolheu Foi a USP Cortex Logo após a Glock Water Elemental A gente foi de P250 Wing Shot Muito linda Essa Alga Aristocrata aqui Perfeita A Desert Eagle Corintiano Combinou bastante Com todas as outras skins Essa Galil aqui Tiroteio Tá muito top O float dela Tá absurdamente baixo SG também Factor New Muito, muito top Essa arma Essa AK-47 Em adesivo Vai ficar linda A M44 Grifo Lembra muito a HAL Então por isso que a gente escolheu ela Essa Alpe Ateres Não precisa nem falar Olha que negócio lindo Parece uma medusa Com uma Dragon Lore Sei lá O negócio é sensacional E a Fama Valencia Porque foi o que coube No nosso orçamento Beleza Eu tirei as luvas A gente vai ver as skins Sem luvas nenhumas E... Faca A gente vai pegar uma faca Daqui a pouco Galera Fiquem tranquilos Mano Porque essa parte da surpresa Eu vou bancar pra vocês Uma faquinha E o vencedor aí do sorteio Vai ganhar também Uma faca Beleza Daqui a pouco eu falo tudo Sobre esse sorteio Simplesmente lembrando Que todos esses itens aqui Que tão ó Com um novo aqui em cima Fazem parte aí do sorteio Beleza Eu quero saber de vocês Qual dessas armas todas aqui Que eu comprei Foi a favorita Tá? Que você mais gostou Que você tá até pensando Em comprar aí pro seu inventário Escreve aí pra mim Nos comentários do vídeo Começando aqui do lado TR Vamos entrar aqui na salinha E vamos ver aqui Exatamente O que que a gente tem Bom Primeiro A gente puxa aqui já A nossa Glock Meu parceiro Você acha que não dá pra ter Uma Glock foda Com inventário barato? Não Dá sim mano Olha Mano Essa Glock Tá sensacional Velho Bom Já de cara O que que a gente compra Geralmente no começo do jogo? Outras pistolinhas Né? A P250 Que Nossa mano Que P250 foda E também a Desert Eagle Que eu acho que Mano Pra essa ocasião aqui Pra esse inventário Ficou muito top Tá ligado? Ela é bronzeada Tipo dourada Vem Muito foda Muito foda mesmo Bom Vamos ver agora Os rifles aqui do lado TR Já vimos aí as pistolas E vamos começar então Com a Galil Que é aquela arma Que a gente compra Quando a gente não tem grana Pra comprar uma AK Bom Olha só pessoal Como que tá bonito O nível de detalhamento Dessa skin Que tá absurdo Eu acho que vai combinar Bastante aqui a troca Da Galil Pra Glock Olha só Como que são duas cores aí Parecidas né O vermelho E o laranja aqui Bom Agora vamos ver Se a nossa SG Também vai combinar Aqui com a pistola Galera SG aí Factor New Toda bonitona O bagulho é brabo hein E vamos ver A nossa querida AK-47 A gente tem que retirar Os adesivos dela E eu vou fazer isso agora Pronto pessoal Removi aí os adesivos Da AK-47 E por respeito Ao nosso time Eu não removi O adesivo da MIBR Se o vencedor da skin Quiser remover Ele é louco na cabeça Não deve remover Tô aqui já dizendo Não remova Mas se ele quiser Ele pode Mas eu deixei Porque porra né mano É nosso time de coração Agora vamos para o lado CT Bom eu acho que o lado CT Vai ser o meu favorito Não sei Talvez Principalmente porque Cara A pistola Já é sensacional Ela já rouba a cena USP Cortex Olha isso Que pistola linda Velho Mano Que skin sensacional Tá ligado Muito 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 da hora Rosa e branco Silenciador dela Ela dá um destaque massa Um contraste Muito bom A gente já comprou Desert Eagle E a P250 Do lado TR Eu vou comprar elas de novo Aqui do lado CT Pra ver como é que vai ficar Com as outras armas Só que vamos primeiramente Pegar aqui A Famas Tá Famas Valencia Não é a skin mais bonita Aqui desse inventário Aqui desse inventário De longe Só que realmente Combinando aqui Tá sim Porque são cores laranja Rosa Cores neon Tá ligado Tá combinando Ficou bom Agora nós temos aqui Uma das grandes skins Que eu peguei aqui Pro lado CT Que é essa algo Aqui parça Olha esse negócio É um azul claro Com rosa claro Então skins que combinam E mano do céu Essa arma aqui Tá muito bonita Velho Vamos ver como que fica A M4A4 grifo E vamos tirar o adesivo Dessa daqui Vai Realmente O adesivo Não tá muito bonita Não Agora sim Pessoal Agora sim Ficou bonita Lembra sim Essa skin Não tem como falar Que não lembra E quando você tá aqui Com a uspizinha Puxa a M4 Ficou bonita Eu acho que essa M4 Vai combinar muito Com a Desert Eagle Olha só Como é que lembra bastante A cor uma da outra Tá ligado E óbvio que também A P250 combina Porque aqui a gente tem Todas essas skins assim Tipo de cores parecidas Tá ligado Eu acho que o branco E o laranja E o amarelo Tá tudo muito combinando Tá top Sem mancada E pessoal Agora vamos para a última arma Que eu não mostrei pra vocês ainda Que eu acho que especialmente Vai combinar com essa P250 aqui Que é a Alpe Ateris Acho que o grande destaque Realmente Desse nosso inventário aqui Mano que arma foda Olha isso daqui Meu parceiro Eu não acredito que dá pra comprar Isso daqui Por menos de 15 reais É bizarro que dá pra comprar Isso aqui por menos de 15 reais É uma arma muito bonita Tá ligado Caraca mano Tô impressionado Olha como que combina A Aper 250 Com a Aug Tá ligado É um setup maravilhoso Mano Meu Deus Eu quero essas skins pra mim Eu não quero dar mais não Eu acho que essa Alpe Também ficou bem legal Aqui do lado TR Onde a gente tem a Glock Water Elemental Mano Muito bom As duas parecem dragões De uma certa forma Aqui um dragão de água E aqui um dragão verde Mano Muito foda essa Alpe aqui Véi Fala sério mano Que bagulho lindo mano Então galera Esse daqui é um inventário de skins Na parte das armas Agora A grande surpresa do vídeo É o seguinte Eu vou adicionar Nesse sorteio aí Nesse inventário E tudo mais Uma faquinha Que a gente vai conseguir agora Lá no CSGO.net Então vem comigo Tô aqui no CSGO.net Vai ser muito rápido aqui no site Tá A gente vai só abrir caixas de facas Vamos pegar uma faca Vamos retirar ela pro nosso inventário E essa vai ser a faca Que vai entrar no sorteio Lembrando que o CSGO.net aqui É o melhor site que tem pra abrir caixa Mano Quando você vier aqui Usa o código LOGIN2 Tudo maiúsculo Pra você ganhar o 25% de bônus Por exemplo Se você colocar 100 reais Você vai estar ganhando 25 reais de graça Então não tem porque não usar meu código Simplesmente Eu já fiz muitos vídeos aqui nesse site Vou deixar alguns relacionados aí pra vocês E é um site muito confiável Muito bom Onde a gente pode conseguir facas bem legais E lucrar bastante Duplicar nossa grana Triplicar nossa grana Ou quem sabe Quadriplicar O nosso dinheiro investido A gente vai diretamente aqui A gente vai abrir Essa caixa chamada Hyperknife Podem cair alguns rifles Só que a chance de cair faca É muito, muito alta E a gente vai descobrir agora Se a gente pegou faca de primeira Não pegar uma faca de primeira Não tem problema Foi umas imóveis de 34 dólares Vou vender ela Vamos agora compensar Vamos pegar uma faca zica Que vai entrar aí pro sorteio Vamos ver Vai dar faca Vai dar faca Vai dar faca Beleza, pessoal Deu faca Ó, 121 dólares Não posso pedir mais do que isso Tá bom Demais, sinceramente Eu tenho aqui Vocês vão me xingar Eu tenho aqui duas Carambit Lore Nesse site Que eu ainda não retirei Que eu tô pensando se eu vou retirar Ou se eu vou vender Pra fazer um vídeo Essas skins são minhas Eu posso tirar a qualquer momento Só que o site é tão confiável Que eu deixo aqui, tá ligado? No próximo vídeo, quem sabe Eu não sorteio essa Carambit Lore Pra vocês, pessoal Pessoal, e agora a parada ficou mais séria Do que nunca Porque nós temos junto aí Com os 11 itens Que eu vou sortear pra vocês Essa Guts Autotronic Aqui na tela, mano Então no total são 12 skins, pessoal Totalizando 125 dólares pra vocês Tá? Um sorteio muito, muito, muito top Pra todo mundo aí Que acompanha o nosso canal, beleza? Eu tô muito feliz de poder Dar pra vocês aqui Essa Guts Autotronic E também todos esses itens aí E eu tô fazendo isso Porque vocês merecem Vocês são inscritos fodas E eu quero realmente Continuar fazendo muitos E muitos e muitos sorteios Pra vocês, tá? Então, basicamente O que eu peço é Além de participarem do sorteio Compartilha esse vídeo aí Com o máximo de gente possível Que você conheça Que são seus amigos Porque a chance de vocês ganharem Vai ser boa, né? Você prefere que um amigo seu ganhe Ou um cara que você nem conhece Então, manda pros seus amigos aí Esse vídeo Divulga pra geral Que eu tô de volta Que o maluco das skins Tá de volta Eu vou fazer muitos, muitos, muitos Sorteios pra vocês, tá? E rapidamente explicando Como faz pra participar Do sorteio aqui Dessas 12 skins Bom, primeira coisa Você tem que estar inscrito no canal E você tem que também Me seguir no Twitter E no Instagram, tá? São as três redes sociais Que eu uso O que você precisa fazer É ir no meu Twitter agora E dar uma curtida E também um retweet No post do sorteio E além disso Pra você realmente ganhar Você tem que comentar Aqui nesse vídeo Com o seu arroba do Twitter, tá? Então você simplesmente Precisa colocar um comentário Aqui nesse vídeo Com o seu arroba do Twitter Porque quando eu for fazer A checagem do vencedor Eu vou olhar o arroba dele Vou procurar aqui Nos comentários do meu vídeo Se ele realmente comentou Ele vai ter que estar inscrito Vai ter que estar me seguindo No Instagram e no Twitter E também ter dado RT E curtido lá A foto do sorteio Mas vale a pena fazer isso tudo Porque são 12 skins Que vocês vão ganhar E agora a gente vai ter Um trailerzinho aí de leves Que o editor vai fazer pra gente Com cada uma dessas skins Aí na tela E o valor exato delas Beleza, cara? E aí E aí Então galera, esse vídeo se encerra por aqui Espero que vocês tenham gostado de verdade Continue acompanhando aí vários vídeos do canal Que eu tô postando todo dia pra vocês Às 6 horas da tarde E também tô fazendo live stream aí no dia que eu não posto algum vídeo, beleza? Então se inscreve E mais importante, ative as notificações Pra você receber todos os vídeos e lives que eu fizer Tamo junto, abração pra todo mundo Até o próximo vídeo Falou!